Jornal Nacional Um segundo depoimento E uma complicação a mais para Bruno e a mulher dele O Jornal Nacional tem acesso ao que disse ao Ministério Público menor que provocou uma reviravolta no caso Bruno e Daiane estavam no sítio do boleiro enquanto Elisa Samúdio era mantida em cárcere privada Três suspeitos acusados de envolvimento no crime se recusam a prestar depoimento à polícia Veja também o Conselho Nacional de Justiça declara vagos mais de 5 mil cargos em cartório Terroristas ligados à Al-Qaeda assumem o atentado que matou mais de 70 pessoas em Uganda Uma comissão militar israelense aponta erros na ação contra a frota de ajuda humanitária que se dirigia à faixa de Gaza A conquista da Copa do Mundo pela Espanha Os jogadores campeões são recebidos pela família real E a FIFA diz que está preocupada com o próximo Mundial no Brasil Agora no Jornal Nacional Boa noite Boa noite O menor envolvido no desaparecimento de Elisa Samúdio deu versões diferentes do crime para a polícia e para o Ministério Público O depoimento aos promotores traz mais detalhes da possível participação de Bruno e também da mulher dele, Daiane de Souza Veja na reportagem de Eduardo Tchau O depoimento do menor apreendido na casa do goleiro Bruno prestado à polícia na última terça-feira provocou uma reviravolta no caso O adolescente foi a Minas Gerais e ajudou a identificar a casa do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos Na última quinta-feira, já de volta ao Rio de Janeiro, o menor falou mais uma vez sobre o caso O novo depoimento foi prestado à promotoria da infância e da juventude do Rio Há diferenças importantes entre o que foi dito à polícia e ao Ministério Público A segunda versão do menor, para o que aconteceu com Elisa Samúdio, complica mais o goleiro Bruno E também a mulher dele, Daiane de Souza No novo depoimento, o menor conta que Macarrão disse que eles iriam pegar Elisa porque ela estava dando muito apurrinhação para Bruno por causa do filho que dizia ter com o goleiro Na primeira versão dada à polícia, o adolescente diz que lutou depois de dar três coronhadas na cabeça de Elisa Ele, Macarrão, Elisa e o bebê seguiram viagem para Minas Gerais, sem qualquer parada No novo depoimento, ele contou que depois das coronhadas, levaram Elisa para a casa de Bruno no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, e que ficaram lá por dois dias Segundo o menor, o goleiro não estava em casa, porque ele estaria concentrado com o Flamengo para uma partida que aconteceu naquele fim de semana Naquele fim de semana, o time do Flamengo jogou contra o Goiás no Rio uma partida pelo Campeonato Brasileiro Na primeira versão dada à polícia, o menor contou que Bruno teria chegado ao sítio de táxi um dia depois de Elisa O menor contou que o goleiro só ficou no sítio por duas horas e chamou um táxi, porque queria ir embora no mesmo dia para o Rio No novo depoimento, o adolescente disse que ele, Macarrão, Elisa e o bebê seguiram para o sítio de Bruno na segunda-feira O ex-goleiro do Flamengo teria chegado ao local no mesmo dia, à tarde e ficado lá até quarta-feira Na primeira versão, o menor diz que só encontrou Daiane de Souza no sítio depois do crime Daiane teria ouvido de Sérgio que tinham deixado Elisa em um apartamento em Belo Horizonte No depoimento ao Ministério Público, o menor disse que a mulher de Bruno já estava no sítio quando chegaram O menor não diz no novo depoimento se Daiane e Bruno estavam presentes quando Elisa foi morta Mas ele dá mais detalhes do assassinato O homem apontado como Neném teria se apresentado como policial e começado a interrogar Elisa sobre eventual uso de drogas Neném teria chegado a mostrar uma carteira de policial civil No primeiro depoimento, o menor disse que o ex-policial amarrou os braços de Elisa com uma corda e deu uma gravata nela Na nova versão, enquanto Neném aplicava a gravata, Macarrão é que teria amarrado as mãos de Elisa Depois da morte e do esquartejamento, o menor disse no novo depoimento que Macarrão ligou para Neném e que este disse que os cães não comeram toda a carne de Elisa Por isso, alguns restos mortais tiveram que ser colocados em uma sapata em construção e depois teria sido jogado concreto por cima A Justiça do Rio autorizou hoje a transferência do menor para Minas Gerais O juiz concluiu junto com o Ministério Público que nesse momento, depois dele prestar o depoimento que desenrolou as investigações, que ele fique perto da Justiça Mineira para poder inclusive haver uma eventual acariação Bruno passou o fim de semana num pavilhão isolado na penitenciária Nelson, Hungria, na Grande Belo Horizonte Quatro presos por suspeita de participação no crime deveriam ter sido ouvidos pela polícia hoje Mas só um decidiu falar Os carros de polícia que levaram os presos entraram pela porta dos fundos do Departamento de Investigações Foram trazidos para depoimento O ex-policial civil que teria assassinado Elisa Samúdio Marcos Aparecido dos Santos, o Bola e outros três suspeitos de envolvimento no crime presos na sexta-feira Entre eles, Flávio Caetano Araújo Segundo as investigações, ele teria transportado Bruno na noite em que Elisa foi assassinada Esse ano de 1930, foi deixado em algum lugar pelo Flavinho E o Flavinho vai esclarecer isso aí, aonde que ele foi deixado Porque essa saída estratégica demonstra que o crime foi premeditado O carro de Flávio foi levado hoje para a perícia Marcos Aparecido, o Bola, foi levado de volta para a penitenciária no fim da tarde Aqui no Departamento de Investigações, segundo a polícia Apenas o Emerson Marques, o coxinha amigo de Bruno, estaria colaborando Mas não foi revelado com que tipo de informação Ele é suspeito de ter ajudado a esconder o filho de Elisa Os outros presos usaram o direito de não responder as perguntas durante o interrogatório Os advogados alegam que não tiveram acesso ao inquérito Nem as acusações contra cada um dos clientes O advogado que defende o ex-policial Marcos Aparecido Diz que contratou um perito criminal particular Acredito que nessa semana nós já estaremos iniciando, deflagrando essa investigação paralela Bruno e o secretário e amigo Macarrão Não saíram da penitenciária em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte O goleiro passou mal ontem Ele foi atendido e teve a pressão monitorada Ele teve um desmaio ontem E ficou por uma questão de meia hora, baqueado A médica que atendeu Bruno hoje disse que ele se queixou de tosse, gripe, náusea e vertigem Ele foi medicado e de acordo com o boletim médico, o quadro clínico dele é estável O ex-policial suspeito de executar Elisa tem condecoração da polícia de Minas Gerais Marcos dos Santos pode ter participado do treinamento de mais de 1.500 homens E o sítio alugado por ele para os cursos já teria sido usado para matar duas pessoas Veja na reportagem de Tindaro Menezes, Fred Justo e Tiago Elis No sítio de Marcos Aparecido dos Santos, também conhecido como Bola e Neném Equipamentos com a identificação da polícia continuam abandonados O inspetor e ex-chefe do grupo de respostas especiais, o GRE Disse que o local sempre foi um centro de treinamento oficial Não apenas do grupo, mas para diversos departamentos da polícia No sítio teriam sido treinados agentes penitenciários, da polícia militar e até do exército Foram feitos muitos treinamentos ali dentro, 1.500 homens foram bem treinados ali dentro 1.500 homens treinados sob o olhar atento de Marcos Bola Homem suspeito de ter assassinado Elisa Samúdio e que foi expulso da PM de São Paulo e da Polícia Civil de Minas O Marcos Aparecido foi nos apresentado como policial Durante um tempo ele participou dos nossos treinamentos como staff, a forma de um assistente O ex-chefe diz que Bola nunca foi instrutor Mas nessas novas imagens ele aparece com o uniforme do grupo de elite da Polícia Civil Usado pelos instrutores do curso e acredite, armado com uma pistola E mais, nesse outro vídeo ele aparece recebendo um prêmio do inspetor, chefe do GRE Combinamos o prazer de Marcos Aparecido do Santos De acordo com o ex-chefe do GRE, o centro de treinamento foi desativado quando se soube que Marcos Aparecido não era policial Mas também por conta de uma denúncia muito mais grave A do que o sítio de Bola, usado várias vezes oficialmente pela polícia, havia sido o local de pelo menos duas execuções A denúncia foi entregue na Corregedoria da Polícia Civil em maio do ano passado Ela cita o nome de três policiais do GRE Gilson, Anderson e Vanderlin E também do ex-policial conhecido como Bola A acusação é de que os quatro teriam levado dois jovens presos para o sítio Os rapazes teriam sido algemados, torturados com cachorros e mortos Depois o grupo teria cortado e colocado fogo nos corpos Um procedimento muito parecido com o que os investigadores afirmam que Bola usou para matar e esconder o corpo de Elisa Na quinta-feira, Marcos foi preso por policiais de uma delegacia que já fizeram curso no sítio Hoje está no presídio, vigiado por agentes que também teria ajudado a treinar Veja a seguir, o Conselho Nacional de Justiça declara vagos mais de 5 mil cargos em cartórios O tempo seco e a improvisação aumentam os riscos de incêndios em favelas O tempo seco e as péssimas condições de moradia aumentam o risco de incêndio nas favelas de São Paulo Ontem à noite o fogo destruiu uma área de 3 mil metros quadrados na zona leste da cidade Na noite de São Paulo, uma grande mancha de fogo foi vista do céu Eu estava lá do outro lado e eu fiquei sabendo que estava pegando fogo e eu vim correndo Os acessos improvisados da favela Ticoatira, na zona leste, dificultaram a chegada dos bombeiros O viaduto, interditado por causa do fogo, foi usado por eles para jogar água lá embaixo Os moradores tiraram de casa o que deu e aí só puderam assistir a destruição Só tiramos as roupas, documentos e as crianças, que o resto, só Deus sabe Hoje há imagem do que sobrou, 104 barracos não existem mais Cerca de 400 pessoas estão desabrigadas Eu dei tudo, não tem mais nada Os moradores já estavam sendo cadastrados para deixar a favela E tiveram a promessa de uma ajuda de 2.700 reais para cobrir seis meses de aluguel Enquanto não recebem moradias populares Em oito anos, foi a terceira vez que o local foi destruído pelas chamas E só este ano, os bombeiros já combateram 233 incêndios em favelas no estado de São Paulo Esta época do ano é de alerta para os bombeiros O tempo muito seco em São Paulo faz com que o fogo se espalhe com mais facilidade 40% dos incêndios em favelas em 2010 aconteceram do mês passado para cá É o período crítico para comunidades que já vivem rodeadas pelo perigo Ligações elétricas clandestinas, botijões de gás mal instalados E descuidos na cozinha, como panelas de pressão entupidas É assim que o fogo normalmente começa E se espalha logo em comunidades menos urbanizadas Onde a maioria das casas ainda não é de alvenaria Papel, madeira, isso faz com que a gente tenha uma série de trabalhos Para conter essas chamas E em 10 minutos de incêndio você já tem uma grande área sendo tomada Uma nova onda de frio chega ao Brasil a partir desta terça-feira Resultado de um sistema de alta pressão atmosférica Amanhã o dia começa com 4 graus em Porto Alegre e com 10 em Campo Grande E pela primeira vez neste ano há risco de neve nas serras Gaúcha e Catarinense Máxima de 11 graus em Porto Alegre Uma frente fria avança pelo país e deixa o dia chuvoso Do sul de São Paulo ao oeste de Mato Grosso do Sul Hoje esta frente fria provocou ventos de 140 km por hora no estado gaúcho Na região metropolitana de Porto Alegre Telhados, postes e árvores foram derrubados 150 mil pessoas ficaram sem energia elétrica Amanhã chove a qualquer hora Do litoral da Bahia ao de Alagoas E até quinta-feira algumas cidades da região sul Devem registrar temperaturas abaixo de zero Os moradores atingidos pelas enchentes no Nordeste no mês passado Ainda trabalham na reconstrução das cidades A reportagem é de Mônica Silveira Em Barreiros o comércio ainda tenta se livrar da lama trazida pela enchente A feira livre dá um colorido à cidade que foi quase totalmente destruída As barracas tiveram que subir a ladeira para se afastar da área de escombros E as botas de borracha agora dividem as preferências com os alimentos Em Palmares, o antigo espaço da feira é só uma lembrança da enxurrada Limpar a cidade é um trabalho que parece sem fim O carrinho de mão está a serviço desse esforço Na verdade a gente usa aqui ele para transformar a mercadoria aqui na feira Mas infelizmente hoje a gente está usando para poder transportar lama Para poder tirar, para poder fazer a limpeza A vida aqui nunca mais foi a mesma desde a enchente E é a feira que dá o sinal mais forte de que Palmares vai se recuperando Os comerciantes tiveram perdas enormes O prejuízo foi grande Para nós foi grande, para nós pequenos Cinco mil reais eu estou calculando o meu prejuízo Muitas das bancas onde ficam as mercadorias são emprestadas Outras dos feirantes encontraram boiando Frutas e verduras para enchê-las outra vez estavam à disposição Porque a maioria desses produtos é cultivada bem longe daqui O problema foi arranjar dinheiro para comprá-los Ai que copa piada Nem mesmo o milho plantado para ser consumido nas festas juninas sumiu de Palmares E para quem quer comer uma pamonha, ainda que tarde, boas notícias Os preços estão ótimos, eles não aumentaram Até graças a Deus eles estão colaborando com isso O preço é real, aqui não se aumenta preço não Exatamente seis meses depois do terremoto que devastou o Haiti Um milhão e meio de sobreviventes ainda vivem em acampamentos improvisados O tremor de 12 de janeiro destruiu quase toda a capital Porto Príncipe Segundo estimativas do governo, mais de 300 mil pessoas morreram No pior desastre natural da história do país As autoridades locais dizem que apenas 2% dos escombros foram retirados até agora Hoje o Conselho Nacional de Justiça declarou vagos 5.561 cargos de chefia em cartórios de todo o país As funções eram exercidas por pessoas que não haviam sido aprovadas em concurso público Como manda a Constituição As vagas devem ser ocupadas em até seis meses por meio de concurso E quem está provisoriamente à frente de um cartório Não poderá mais receber acima de 24 mil reais Que é o teto salarial do Serviço Público Estadual Veja a seguir A Suíça decide não extraditar o cineasta acusado de crime sexual nos Estados Unidos Terroristas ligados à Al-Qaeda assumem o atentado que matou mais de 70 pessoas O governo da Suíça anunciou hoje que não vai extraditar o cineasta franco-polonês Roman Polanski De 76 anos O pedido tinha sido feito pelos Estados Unidos, país onde ele foi acusado de ter cometido um crime há mais de três décadas Depois de sete meses de prisão domiciliar neste chalé suíço Roman Polanski já pode sair para curtir os Alpes e outros lugares mais Na década de 70, aos 44 anos, o cineasta admitiu ter tido relações sexuais com uma menina de 13 Um crime grave nos Estados Unidos, onde ele estava na época Ao pedir a extradição, os americanos afirmaram que Polanski fugiu do país antes do fim do processo Mas a ministra da Justiça da Suíça disse que houve um erro nesse pedido As autoridades suíças suspeitam que exista um documento assinado por um juiz americano Informando que Roman Polanski já acertou as contas com a Justiça Ao ficar 42 dias numa prisão psiquiátrica na Califórnia em 77, logo após ter cometido o crime Os suíços pediram mais informações sobre o processo para tirar a dúvida Mas os documentos não foram enviados Com a alegação de que eram confidenciais No ano passado, o cineasta vencedor do Oscar de melhor diretor pelo filme O Pianista Foi preso novamente, quando ia receber mais um prêmio em Zurique Ficou dois meses numa cadeia suíça Pagou o equivalente a 8 milhões de reais de fiança E foi para a prisão domiciliar Agora, o diretor consagrado de O BB de Rosemary e Chai Natal É um homem livre nas palavras das autoridades da Suíça A Igreja Católica de Cuba anunciou hoje que já são 20 os presos políticos cubanos Autorizados a se exilar na Espanha Na semana passada, o governo de Raul Castro fechou um acordo para libertar 52 dissidentes em até 4 meses O governo espanhol informou que os primeiros 7 dissidentes devem chegar amanhã à tarde a Madrid Hoje, uma entrevista do ex-presidente Fidel Castro foi exibida pela TV cubana É o primeiro vídeo do ex-presidente divulgado em quase um ano Ele falou sobre política externa Fidel está longe do poder desde 2006, quando ficou gravemente doente Um grupo islâmico da Somália ligado à rede terrorista Al-Qaeda Assumiu a autoria dos atentados de ontem em Uganda 74 pessoas morreram, como informa o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto As bombas foram colocadas em um clube e um restaurante lotados de pessoas assistindo a final da Copa Poucos minutos antes de o jogo terminar, as duas explosões estremeceram a capital de Uganda Este sobrevivente assistiu o jogo ao lado de uma moça Ele aponta para uma foto no jornal Ele estava sentada nesta cadeira que está coberta de sangue, ele diz Não sei como escapei O grupo extremista Al-Shabaab da Somália, ligado à rede terrorista Al-Qaeda Assumiu a responsabilidade pelo duplo atentado Segundo o Al-Shabaab, Uganda se tornou alvo porque integra as tropas de paz enviadas Para proteger o frágil governo interino da Somália Que controla somente uma pequena parte da capital O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, prometeu encontrar os responsáveis O departamento de estado aqui em Washington disse que vai ajudar nas investigações Desse que é o pior atentado na África desde as explosões nas embaixadas americanas No Quênia e na Tanzânia em 98 Agentes do FBI e a Polícia Federal Americana já chegaram a Kampala A preocupação é com a capacidade de ação do Al-Shabaab Que ontem conseguiu realizar o seu primeiro atentado fora da Somália Daqui a pouco, a indústria de automóveis tem recorde de produção no primeiro semestre Uma comissão militar aponta erros na ação contra a frota de ajuda humanitária Que se dirigia à faixa de Gaza Uma comissão militar israelense apontou erros na ação Para impedir que barcos com ajuda humanitária furassem o bloqueio à faixa de Gaza É, mas defendeu os militares, como informa o correspondente Ari Peixoto A comissão militar reconheceu erros operacionais na abordagem ao navio turco Mavi Mármara no fim de maio Entre eles, falha na reunião de dados de inteligência e falta de planejamento e preparação Sem um plano alternativo em caso de violência O barco levava ajuda humanitária e tentava furar o bloqueio à faixa de Gaza Nove ativistas turcos pró-palestinos morreram no confronto com militares israelenses A conclusão foi divulgada hoje pelo general da reserva, Ghiora Eiland, chefe da comissão militar O relatório aceitou a versão do governo de que os soldados foram agredidos pelos ativistas E não pediu nenhuma punição pelas mortes O episódio provocou uma forte reação da comunidade internacional Uma comissão civil indicada pelo governo também investiga o caso As Nações Unidas querem que a ação seja investigada por um inquérito independente O bloqueio naval imposto à Gaza para evitar que o grupo islâmico Hamas receba armas Está prestes a ser novamente desafiado Neste momento, um navio chamado Esperança navega em direção ao território ocupado A viagem é patrocinada pela organização de caridade do filho do ditador da Líbia, Muammar Gaddafi Aqui no Brasil, o índice de dívidas que não são pagas em dia pelos consumidores cresceu pouco mais de 1% de maio para junho Na comparação com junho do ano passado, a alta foi maior, 5,2% As compras parceladas para o dia das mães e dia dos namorados estão entre as causas da inadimplência Mesmo tendo recuado de maio para junho, a produção de veículos no Brasil cresceu 19% no primeiro semestre deste ano E bateu recorde Mais de 1,7 milhão de unidades produzidas entre janeiro e junho As vendas também cresceram no período, 9% No mercado financeiro, a cotação do dólar subiu para R$ 1,765 Na Bolsa de São Paulo, o Ibovespa caiu nesta segunda-feira E o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova Iorque, fechou com leve alta Na Fórmula 1, a RBR venceu 5 das 10 corridas da temporada Mas é a McLaren que lidera o Mundial de Construtores e de Pilotos Veja com o Reginaldo Leme Como jogar fora um título mundial? Perguntem ao Sebastian Vettel que ele parece ter várias respostas para isso Em duas corridas recentes, na Turquia e agora na Inglaterra Ele deixou de marcar pelo menos dois segundos lugares, que significam 36 pontos E está 24 atrás do líder do campeonato Com isso, a McLaren, mesmo sem ter o melhor carro do ano Continua mantendo seus pilotos nas duas primeiras posições E se há uma pista que pode ser favorável aos carros McLaren É a da próxima corrida na Alemanha A veloz Hockenheim Enquanto a RBR continuar dando chance, a McLaren vai aproveitando E o campeonato cada vez mais ficando nas mãos apenas das duas E a Ferrari, que já tem problemas de sobra com o carro Agora terá também de administrar as brigas de pista entre os seus dois pilotos Depois deles se tocarem lado a lado Nesta imagem do carro de massa Se percebe que ele ainda sofre uma batida na traseira E foi Alonso quem bateu Veja a seguir, a FIFA diz que está preocupada com a Copa do Mundo no Brasil E a monarquia espanhola festeja com orgulho os campeões do mundo Agora o assunto é a Copa do Mundo A seleção espanhola voltou para casa nesta segunda-feira E foi recebida com todas as honras pelo povo e também pela monarquia Quem tem os detalhes da festa da chegada dos campeões mundiais a Madrid É a enviada especial Ilse Scamparini Com a volta à pátria da seleção da Espanha O país viu o seu sonho materializado numa taça de ouro O troféu desejado por gerações de espanhóis Foi levantado pelo capitão Iker Casillas Goleiro que fez grandes defesas na decisão E que também teve uma ótima atuação fora de campo Numa entrevista à namorada, que é repórter de TV O goleiro se emocionou ao agradecer a família Sara Carbonero quis voltar a falar do jogo E ele, ao vivo, beijou a namorada Em Madrid, as portas da monarquia se abriram para o time campeão No encontro com os reis da Espanha, Juan Carlos e Sofia E o príncipe Felipe, herdeiro do trono Os jogadores foram chamados de exemplo de nobreza do esporte Iniesta, que fez o gol do título, ganhou um abraço caloroso do rei A multidão ocupou de novo as ruas e avenidas de Madrid Para esperar a passagem dos jogadores Nesta que é a última missão da equipe espanhola nesta Copa A Espanha agora é o oitavo país a entrar para o pequeno clube dos campeões do mundo O ônibus aberto desfilou por todo o centro com a aprovação de um país inteiro que ama o futebol Além de campeã do mundo, a Espanha ainda conquistou dois outros troféus da FIFA A seleção espanhola foi a que jogou com mais esportividade e levou o prêmio FIFA Fair Play O capitão da fúria, Iker Cacilhas, foi escolhido o melhor goleiro da Copa O alemão Thomas Müller, a revelação E o melhor jogador da Copa, Diego Forlan Daqui a quatro anos, será a vez do Brasil sediar a Copa do Mundo O Mundial da África do Sul deixou algumas lições E as cobranças da FIFA começaram menos de 24 horas depois da grande final Hoje em Joanesburgo, numa coletiva para imprensa, o secretário-geral da FIFA Disse estar preocupado com a próxima Copa no Brasil Depois do sucesso dessa na África do Sul, olhar para a frente é natural E o que se vê? A grande preocupação nossa primordial são os aeroportos Um aeroporto é a porta de entrada, a primeira impressão de um país para quem chega E depois transita durante um mês Aqui isso funcionou Aeroportos modernos e espaçosos nas três maiores cidades E estádios excepcionais Foram seis novos, quatro reformados O Brasil precisa de doze O maior era o Soccer City O novo Maracanã vai competir com ele E o preço de algo assim? A primeira estimativa era de 260 milhões de reais Logo, isso pulou para 500 milhões E no final, oficialmente, o Soccer City saiu por 700 milhões de reais Esse aumento constante nos custos é uma das marcas e um dos perigos de grandes eventos esportivos Para a África do Sul, a conta da Copa chegou a quase 10 bilhões de reais Infraestrutura, transporte, segurança, tudo custa tempo e muito dinheiro O Brasil tem o que aprender com a África do Sul O estádio não pode ser simplesmente colocado em um lugar da cidade Ele tem que ser pensado urbanisticamente Ele pode regenerar uma região que está deteriorada Ele pode catalisar um movimento social Quer dizer, o estádio é um grande representante urbanístico da arquitetura Que pode mudar uma cidade A Copa mudou, melhorou um país Esse é o veredito na África do Sul Fazer no prazo certo, fazer direito, dá orgulho E dá direito a trombetear para o mundo com suas vulvuzelas Essa é uma grande vitória E a Copa no Brasil não terá um dos maiores destaques da competição na África do Sul Depois de acertar todas as previsões que fez para a Copa do Mundo O povo Paul pendurou as chuteiras Com dois anos e meio de idade O molusco mais famoso do aquário de Oberhausen, na Alemanha Dificilmente sobreviverá até 2014 Já que a média de vida da espécie é de 4 anos Daqui a pouco, para a gente guardar na memória As imagens impressionantes de uma Copa cheia de cores e de alegria O Brasil ainda não conseguiu chegar ao sonhado Hexa Mas a primeira Copa disputada no continente africano Deixou muitas lembranças Foram 31 dias repletos de imagens marcantes e emocionantes Que a gente relembra agora com Tadeu Schmidt Se só pudéssemos dizer duas palavras para definir essa Copa Diríamos Vuvuzela E Jabulani Jamais houve uma Copa com um acessório tão popular Uma Copa tão barulhenta Assim como jamais houve uma bola tão falada O Mundial Africano De uma alegria que a Copa do Mundo ainda não conhecia Quando antes o time anfitrião foi dançando e cantando para o jogo Em estádios maravilhosos O futebol mais valioso do planeta Começou com um gol lindo Seguido de tantos outros Vieram também falhas históricas Jogadores que jamais vão se perdoar Mas os erros mais marcantes foram dos árbitros Erros graves e quem sabe responsáveis por mudanças Foi a Copa do vexame de gigantes De papelão De craques de milhões Jogando um futebolzinho barato Do Maradona figuraça à beira do campo E quantas figuraças na arquibancada E quantas belas figuras Mas a Musa ficou no Paraguai E o Vidente no Aquário Uma Copa de Jogos decididos no último instante Tão imprevisíveis quanto o artilheiro uruguaio salvar o gol com as mãos no último lance da prorrogação E o herói de Gana perder o pênalti que entraria para a história Tudo isso captado por câmeras incríveis Os detalhes da Copa jamais estiveram tão escancarados Foi a Copa do Frio E o Brasil estreou abaixo de zero Aliás, e o Brasil? Falou pouco E não jogou muito Era um Brasil nervoso que terminou perdendo o controle E perdendo Se o título não seria nosso, de quem seria então? Argentina, claro Não, não, Alemanha que tirou a Argentina Não, não, não Espanha que tirou a Alemanha E fez contra a Holanda uma final para levar a glória a um novo campeão Logo a Espanha, que começou a Copa perdendo para a Suíça E se tornou a primeira campeã a estrear no Mundial com derrota Um roteiro tão emocionante quanto o da última partida Depois de 115 minutos de jogo Iniesta fez o gol mais importante dos últimos quatro anos Mas que será lembrado para sempre O gol mais importante da história da Espanha E outras notícias logo mais no Jornal da Globo Depois de Tela Quente Uma boa noite para você Boa noite Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho